Alessandro A piscanhala, Giovanna Ai ai, oh mãe Ai ai, oh mãe Dala 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 Dada Dala Dala ! D Можно все все D конечно Maldade sai do homem Maldade sai do homem Maldade sai do homem Maldade sai do homem Que tu cá tem muita graça Maldade sai do homem Ele quer o homem Também quer o homem Que bonito Ele quer o homem Ele quer o homem Maldade sai do homem E ai 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 E ai 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 E ai 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 E ai 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 E aí